Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco pra vocês de uma cirurgia não tão comum, mas que eu gosto bastante de fazer Que é a cirurgia de frontoplastia para redução de testa Então é uma paciente jovem, geralmente esse é o perfil das pacientes, que se queixa da testa um pouco maior Via de regra, o tamanho normal de uma testa é entre 5 a 6,5 cm Existe um parâmetro correto pra gente mensurar isso daí Mas também se a paciente tiver uma desproporção dos terços da face, terço superior, médio e inferior Também pode estar indicada a cirurgia A paciente de hoje em especial, ela tem uma testa de mais ou menos 9 cm E a gente quer chegar em torno ali de 6,5 cm, 6,5 cm é o nosso foco, mas talvez não tenha pra chegar nisso Então é uma redução bastante grande Então o que a gente faz? A gente faz uma incisão bem na frente da linha de cabelo Descola todo o couro cabeludo em direção à nuca e avança esse couro cabeludo Como esse couro cabeludo dela tem que avançar bastante Existe um risco de que com o passar do tempo, no pós-operatório de 2, 3 meses Esse couro cabeludo tenda a voltar pra posição original dele e com isso aumentar a testa novamente No caso dela, então, a gente optou por utilizar um dispositivo chamado Endotine Forehead Que é esse dispositivo aqui Eles são umas garrinhas, não sei se dá pra ver São umas garrinhas Que a gente vai prender essas garrinhas no couro cabeludo É um dispositivo importado, ele tem a função de manter o couro cabeludo na posição que a gente quer deixar E prevenir que com o passar do tempo, se o couro cabeludo tenda a voltar pra posição dele A testa aumente de tamanho novamente Porque o objetivo não é A gente vai tirar uma faixa de pele pra diminuir a testa Mas o objetivo não é que a testa venha pra trás Mas se o couro cabeludo venha pra frente Em especial, essa paciente também quer levantar a cauda da sobrancelha Então a gente vai descolar um pouco mais pra baixo E posicionar a cauda da sobrancelha um pouco mais pra cima também Espero que tenham gostado Um abraço